Azarada versus sortudo. Azarada perdendo dinheiro. Ai meu Deus! O que foi mulher? Eu perdi 200 reais. Mentira! Verdade, eu tinha certeza que eu coloquei aqui dentro dos peitos. Mas é azarada mesmo, hein? Nessa altura do campeonato, com uma crise dessa, você ainda perde o que a gente não tem. Mas eu tinha certeza que eu coloquei nos meus peitos. Quem achou deve estar pulando de alegria. Ou melhor, deve já estar regastando. Ai meu Deus! Não é possível! Eu acho que eu arrumei pedra na cruz. Pedra hipócrita, se você matou foi Jesus. Sortudo achando dinheiro. Uma carteira. Será que tem dinheiro? 500 reais. Mas eu sou muito sortudo mesmo. Mari José! Oi! Achei 500 reais nessa carteira. E é a terceira vez só nesse mês. Se fosse eu, a carteira ia estar vazia. Claro! A sorte não é pra todos. Azarada ganhando presente. Feliz aniversário! Obrigada! De marca! Deixa eu ver o que foi que eu ganhei. De novo! Calcinha! Ainda achou? Ah não! Esse é o terceiro aniversário que você me dá o mesmo presente. Vem cá! Você viu algum outro presente? Não! Ah! Porque quando eu entrei, eu achei essa conta aqui. Ai meu Deus! Ai meu Deus! Ai Jesus! Ai Jesus! Ai Jesus! Por favor! Por favor! Por favor! Ai meu Deus! Por que ela desmaiou? Eu sou uma laca! Sortudo ganhando presente! Amigo, parabéns! Muitos anos de vida! Aqui teu presente! Ah! Muito obrigado amigo! Não precisava! Ah! Então me devolva! Mas agora eu quero! Eu tô brincando! Você merece! Será que você escolhe para a curso Lenga Lenga? Que eu também quero entregar o meu presente! Oxe! Que bicho ignorante! Meu amor! Tudo lá não viu nada! Experimente demorar mais aí que tu vai ver eu rodar a baiana aqui! Aqui, frio! Você é presente! Deixa eu ver o que eu ganhei! Um EJBL! Tava precisando, como eu sou muito sortuda! Deixa eu ver o que foi que o outro me deu, né? Um celular novo! Meu Deus! Eu sou muito sortuda! É mesmo! Se fosse eu! Calcinha! 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 O que é isso aí? Belém de alegria! Alegria ou melhor, gastando Nessa altura do campeonato Cortou A última cena Então não devolva Ai